O outro do mundo há os vampiros de um não ser E o sangue do mundo é o planeta Deixe-me escorrer Ele não faz eu ser outro que não é Dar a mão a quem nunca me deu A espelho do barco ou nada meu Encontrar-te correndo aqui, valeu E se um dia eu me afogar Se a tempestade fizer de mim o seu par Ninguém poderá dizer muito sem tentar Oh não! Salve palmas a muitos músicos portugueses, meu! E o sangue que se escorre do dedo há um padrinho Deixe-me escorrer Era tão fácil ser outro que não é E dar a mão a quem nunca me deu A espera do barco ou nada meu Contra a corrente aqui, valeu Onde que o sangue, o sangue do страher Aость que não mudou o carulkosa Obrigado.